Olá, tudo bem? Eu sou o Deberson, coordenador dos cursos de licenciatura aqui da Faculdade Flamingo, e estou aqui hoje especialmente para falar do curso de pedagogia. Bom, inicialmente eu quero falar do campo de atuação do pedagogo. Começa lá na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental dentro de sala de aula, mas só isso não vai muito além. O pedagogo pode atuar, por exemplo, em RH de empresas, em hospitais, em ONGs, em editoras, sem contar na coordenação pedagógica da própria escola, na supervisão. Então, não se restringe à sala de aula. Importante isso, importante destacar. Agora eu vou falar um pouco e vou pedir um pouquinho mais da sua atenção para falar sobre o curso de pedagogia aqui da Faculdade Flamingo. Bom, a Faculdade Flamingo, ela tem mais de 50 anos de história atuando na área educacional. O curso de pedagogia, ele é oferecido aqui em nossa instituição educação desde 2009. Então, vejam, são mais de 10 anos construindo o curso, desenvolvendo o curso com uma equipe de professores e professoras altamente qualificados. São mais de 80% de mestres e doutores. Então, é um corpo docente muito bem preparado para auxiliar aí na sua formação. E como que eu posso estudar na Faculdade Flamingo? Quais são as modalidades? Bom, as modalidades são presencial, digital e flex. Exatamente. Uma dessas três vai responder aos seus anseios. Eu não tenho dúvida disso. Enfim, aguardo você aqui. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre essa área de atuação. Eu espero você. Tá joia? Um abração. Um abraço. 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 Um